Vamos dar os parabéns à menina Ersa! Também canta a sua irmã Maiara! Filhas da Sarai e do Ersa! Quero ver os padrinhos a dançar! E o Pérez e a Cita! Parabéns à Ersa! Com alegria vou cantar! Abram essa roda que a festa vai conversar! Parabéns à Ersa! Que menina tão bonita! Cigaros abram a roda para ela vou cantar! Parabéns à bandida Ersa! Ela é tão bonita! Ela vai dançar! Vai bailar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã Maiara! Ela vem o Pérez e a Cita! Pra bailar no pai da roda dos anos da sua filhada! Parabéns! Parabéns! Parabéns à Ersa! Parabéns! Parabéns! Parabéns, menina linda! Filha da Sarai e filha do Erzói! Ai eu vou cantar e convosco com alegria! Ai vamos olhar! Vamos olhar! Vamos olhar! Ai eu vou cantar e convosco com alegria! 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 Vou pedir ao Erson e a Sarai Que venham para a roda, venham bailar Hoje é dia de festa, vou cantar E para a vossa filha, eu vou celebrar Eu penso lá e daí, ó Pérez Vai banhar o parro da treva, iari Hoje é essa tarde, parabéns E dizem, hoje vai cantar Que gostam de celebrar Mas parabéns, parabéns Parabéns, menina Erson Parabéns, parabéns Parabéns, menina Polina Parabéns, parabéns Parabéns, menina Erson Parabéns, parabéns Música Vou pedir a essa para dançar Com a sua irmã, a Iarém Ai eu vou cantar com alegria Oh não essa roda, quero ver tudo a dançar Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina essa Uma salva de palmas Música Música Música